Olá meus amigos, estou aqui para ler um pensamento com o título Quarta. Queria lhe dizer que o dia daquele que deu a sua vida por nós vai vir e ele é o único que ressuscitou ao terceiro dia. Eu vou hoje para a casa de Deus receber as bênçãos e milagres que Deus tem para mim. E na casa de Deus é o melhor lugar para você estar lá. Deus faz milagres e nós ainda podemos adorar e glorificar a esse Deus vivo. Hoje é quarta-feira, todo dia é dia de Tio Guar. Autor Poeta Guarual, telefone 689-842-6373.